Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo Aço, 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 aço Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos E sonhos não envelhassem Em meio a tantos gases lacrimogêneos ficam calmos, 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 calmos E lá se vai mais um dia